E aí ouvintes, o assunto desse episódio é um dos motivos do Lensitech existir, e consiste em basicamente mostrar o que a tecnologia oferece, que está na nossa mão todos os dias e às vezes muitos nem sabem. Só que agora eu vou apresentar acessórios que podem te ajudar a usar o máximo que o seu celular tem a oferecer. O primeiro ponto é mais voltado para a criação de vídeos, e se é um grande problema achar uma boa posição para o celular, eu recomendo um tripé, porém existem vários tipos e aí vai da sua necessidade, mas no geral esse acessório não costuma ser caro, e eu posso falar mais sobre eles em um próximo episódio dessa série. O próximo vai precisar que o seu celular tenha compatibilidade com o OTG, para isso é só baixar o app OTG USB Checker. Sendo compatível, você pode conectar um hub de portas USB nele, que te permite colocar teclado, mouse, controle de videogame e muitos outros dispositivos. E para isso é só conectar o adaptador OTG para poder encaixar o hub nele. E eu já fiz um episódio específico disso, explicando passo a passo de como transformar o celular em um PC. O terceiro ponto são os dispositivos Bluetooth, como caixa de som ou fones de ouvido, para dar um belo upgrade na qualidade de áudio. E também tem review de um ótimo fone e de uma ótima caixa de som nos podcasts do canal. Agora, o último tópico, porém na minha opinião o mais legal. Você pode conectar um microfone de alta qualidade na grande maioria dos celulares atuais, seja para gravar vídeos, músicas ou até mesmo podcasts. E que por acaso também tem episódio só sobre como gravar o próprio podcast sem gastar muito dinheiro. E lá eu indico um ótimo microfone. Para você ver como o tema tem a ver com o motivo do Lensetech existir. Quase todos os tópicos já tem um episódio específico. E tudo isso para te ensinar a usar o máximo da tecnologia que você já tem e economizando muito. Então, é isso aí. O episódio vai ficando por aqui. Tchau!